O que é o Eurodólar em dia de inflação nos Estados Unidos? Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas se é partilhido de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, isto no dia de dados da inflação nos Estados Unidos. Ontem tivemos as minutas da Reserva Federal, onde mostraram que a decisão de 50 pontos base foi uma decisão renhida face a um corte de 25 pontos base, em que daqui dessas minutas também se viu que não se comprometem com qualquer ritmo de cortes de taxa de juros, com as decisões a serem tomadas de reunião a reunião e consoante os dados económicos que forem sendo revelados. Ora, isso acabou por dar aqui mais alguma força ao dólar, como vemos está aqui assim a colocar pressão no Eurodólar, que está a fazer novos mínimos dos últimos dois meses praticamente. Hoje vamos ter os importantes dados da inflação, que poderão de alguma forma dar aqui assim algum caminho, ou definir mais o caminho, se é possível, do que é que ele já está no Eurodólar, em que os mercados esperam que os preços a nível mensal tenham subido 0,1% em setembro, face a 0,2% no mês anterior, no mês de Agosto, portanto aqui um abrandamento da subida dos preços a nível mensal, com a medida anual a cair de 2,5% para 2,3%. Já se não contarmos com os dados da energia e da alimentação, a inflação subjacente, essa deverá, em termos mensais, cair de 0,3% do mês anterior para 0,2%, mantendo aqui assim os 3,2% a nível anual. Ora, isto é praticamente o que é necessário para que o FED mantenha, digamos, ou seja, a inflação mantenha o caminho da meta do FED nos 2% a nível anual, e é esse que o mercado está à espera. Um número destes, eu acredito que se vá manter aqui assim os ganhos do dólar, ou seja, a continuação deste movimento do Eurodólar. Por outro lado, embora não muito mais em termos de dados fundamentais, por outro lado, uma aceleração da inflação, ou seja, acima do que se está à espera, em termos de subida do aumento dos preços, poderemos ver um dólar a acelerar ainda mais nos ganhos, ou seja, este movimento do Eurodólar em baixa ainda a ser mais agressivo. Já por outro lado, uma queda maior do que esperado nos dados da inflação, ou seja, com a inflação a cair mais do que aquilo que é esperado pelo mercado, poderemos ver aqui assim algum alívio deste Eurodólar, por um lado, ou seja, algum retrocesso no preço, algum retrocesso nas valorizações que têm sido feitas no dólar. Para já, o mercado em termos de mercados futuros, como vemos na CME, na FedWatch Tool, está a dar uma probabilidade de 80% para se manterem as taxas, para um corte de 25 pontos base nas taxas de juros, e por outro lado, aqui 20% de probabilidade para que elas se mantenham inalteradas nesta próxima reunião de novembro, nesta próxima reunião da Reserva Federal. Para já, em termos do gráfico diário, as coisas estão encaminhadas no sentido das projeções que fiz anteriormente, ou seja, houve aqui um reteste a estes níveis aqui em torno de um 10%, ficamos ligeiramente abaixo de um 10%, para voltar a negociar em baixa de estarem a ir, neste momento o preço está à volta dos 1,0930, a aproximar-se então aqui de um primeiro objetivo, ou de uma primeira referência, que é esta média móvel dos 200 dias que se encontra hoje a 1,0880, atenção que nós definimos como como o objetivo desta formação aqui assim, do duplo topo do euro dólar, definimos como 1,08. Ora, 1,08 curiosamente podemos vê-lo, inclusive aqui junto deste mínimo, aqui à volta, de julho deste ano, que se encontra aqui a 1,0777, ou seja, ligeiramente abaixo dos tais 1,08, do tal objetivo deste padrão técnico. Olhando para o gráfico a 4 horas, vemos o preço a continuar em baixa, vemos aqui este teste que nós já tínhamos referido, o preço a continuar em baixa, e temos aqui assim a referência de 1,0881, que é este mínimo relevante, curiosamente coincidente com a atual média móvel dos 200 dias. O que nós também podemos ver com facilidade é que tanto o RSI como o MACD continuam a dar indicações de que este movimento em baixa poderá continuar, inclusive temos aqui assim mais a possibilidade de vermos aqui um sinal bastante vério para o par, caso ele se desenvolva nesse sentido, ou seja, um cruzamento da linha do MACD com a linha de sinal, um cruzamento descendente e ainda por cima em terreno negativo, portanto abaixo da linha de zero neste próprio MACD, digamos um sinal bastante bearish para o euro dólar, é o que levaria aqui assim mais perdas significativas no euro dólar. Portanto, para hoje, quem sabe, aqui os tais 1,0880 como um primeiro objetivo que encontra-se no tal mínimo relevante que vemos aqui, assim como no gráfico diário a tal média móvel dos 200 dias. O gráfico a uma hora, como vemos, temos aqui a caixa de preço foi mais uma vez pressionada aqui em baixo. Eu creio que hoje vai continuar a ser pressionado o preço neste mesmo sentido. Eu colocarei, digamos, a caixa de preço neste momento, eu coloco-a mais aqui e quando, e atenção que isto, vou aumentar um pouco a volatilidade no dia de hoje devido à inflação, eu colocarei aqui junto desta linha de tendência descendente já anteriormente feita, que neste momento, digamos, encontramos, vamos ver onde é que ela estará ao momento atual, enquanto há aqui à volta dos 1,0950, aproximadamente, e em baixo vou então dar os tais 1,0880 como a possibilidade, creio que isto está aqui à volta dos 0,0880, vamos verificar, 1,0885 é isto. Bom, e aqui temos, digamos aquilo que eu acredito que possamos ver como a probabilidade para o dia de hoje, portanto, por aqui se vê que estou bastante mais bearish para o euro dólar do que bullish para o euro dólar, no entanto, obviamente que a tal situação da inflação nos Estados Unidos poderá inverter bastante isto, basta que saia um número bastante abaixo daquilo que está à espera, uma inflação mais branda e certamente vamos ver aqui uma recuperação do euro dólar e portanto uma correção deste movimento todo que temos aqui visto nos últimos dias. Caso isso não aconteça, e a minha posição parece-me que isso não irá acontecer, acredito muito mais que haja uma subida na inflação do que propriamente uma queda na inflação e isso então coloca-me aqui a pensar que será mais um movimento em baixa, mas como sempre é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento. Temos ainda hoje as minutas do Banco Central Europeu, que eu creio que não vai ter grande repercussão no dia de hoje e ainda assim vamos ter mais algumas intervenções verbais nos Estados Unidos, de referir principalmente a Thomas Barkin ou John Williams, que poderão mais uma vez dar aqui mais alguma volatilidade, principalmente quando elas vêm após os dados da inflação. Como sempre devemos olhar para o que se vai passando no Médio Oriente, embora neste momento não haja mais sinais do que aqueles que nós temos ultimamente visto. Bom, para já é tudo, desejo a todos um bom negócio, bons negócios, o resto de um bom dia, e amanhã cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá! E amanhã cá estarei com mais um bom negócio,